Vídeo de hoje nós vamos testar a autêntica, a verdadeira faca do Tiringa, exatamente tem aqui minhas mãos, estou ansioso para abrir isso, eu procurei muito para comprar uma faca do Tiringa, não encontrei, alô Charles, está na hora de fazer uma lojinha e vender essas facas do Tiringa, quem fez isso para mim aqui foi o Carlos Martins, que é o ferreiro cabuloso brasileiro aqui, nosso parceiro que está fazendo várias coisas para gente, fez o Tiringa que atira flecha, fez um monte de coisa e o cara ele tem a mão para fazer essas coisas, vamos ver como é que ficou isso aqui, detalhe, ele tem um amigo que comprou a faca verdadeira, então ele pegou exatamente a mesma medida, o mesmo cabo, a mesma lâmina, é e dê, nossa, já estou curioso em, peraí, tem até a bainha do bichão, olha lá, nossa mano, olha isso, que da hora velho, é igualzinha do Tiringa, não sei se você já viu, o Carlos mandou bem demais, ó, assim que você acabar esse vídeo, você já vai aqui na descrição, no comentário fixado, vai lá apoiar o cara, tem um vídeo dele fazendo essa faca, tem um vídeo dele fazendo em todas as peças que ele está fazendo para a gente, olha isso mano, caraca, está refletindo, não, imagina, nossa velho, está molado o negócio, hein, a gente vai fazer vários testes com ela, essa aqui, eu não vou estragar essa faca, essa aqui eu quero guardar ela bonitinha, eu vou cortar a picanha no churrasco com essa faca aqui, vamos abrir a bainha também, ó, couro legítimo, é que precisa de uma calçadinha, né, com essas bermudinhas aqui que eu uso, não dá para colocar, mas, está aqui, nossa, ela desliza aqui só, uma manteiga, bom, vamos testar essa bichona aqui, Carlos, muito obrigado irmão, sensacional, maravilhosa, maravilhosa, olha isso, isso aqui é tudo feito à mão, galera, olha esse acabamento, na moral, a faca mais rara do Brasil, próximo ao energético mais rara do Brasil aqui, dá um bolão aqui, bom demais, bom, vamos começar uns testes aqui, com a nossa bichona, estou com uma folha, aquele teste clássico, para você ver se uma lâmina está afiada, eu vou vir só com o peso aqui, nossa senhora, vou apertar isso aqui num javari, olha isso, não estou fazendo força nenhuma, o negócio está afiado, eu acho que nem o Tiringa tem uma faca tão afiada como essa, na boa, como é? vai, 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 que lasca, a ferra da p... vou aumentar a dificuldade aqui, ainda é facinho, mas só para eu ter a satisfação aqui, não, parece que estou cortando nada, sério, vou dar muito fraquinho, só com o peso da faca, eu vou só virar meu punho e deixar o peso dela, fizer a mínima força, já talha, caraca, espetar num porco, porque mano, dá numa árvore, porque eu não quero zoar essa lâmina, mas eu vou ter que testar ela, né, eu tenho que fazer o vídeo, infelizmente, qualquer coisa eu mando para o Carlos afiar de novo, vamos dar uma sapecada numas coisas e filmar em câmera além. Temos aqui um molezinha para a nossa faca, fiz um bolo de espaguete aqui também, não é tão moleza assim, no vídeo da Flash a gente viu que isso aqui tem uma resistência boa, eu vou dar uma pancada, coisa que a faca não foi feita para cortar, né, ela não foi feita para dar impacto assim, ela foi feita para deslizar a lâmina e cortar, mas como eu falei, a gente tem que gravar nosso vídeo, então, 3, 2, 1, nossa senhora, essa lâmina está intacta, nossa, essa faca está afiada demais, vai dar até medo isso aqui, deixa ela quietinha aqui, nossa, ficou muito da hora, não cortou tudo, mas você vê, dá um efeito visual muito louco o macarrão ali na câmera lenta, né, sensacional, vamos para a nossa próxima agora, uma moleza para a faca, Próximo agora, temos uma garrafa pet hostil aqui com líquido não identificado, facona do Tiringa, ó, eu vou tentar arrancar só a tampa aqui, hein, nossa senhora, mas cortou que nem uma manteiga, olha isso, e pegou tipo naquela parte mais dura aqui, ó, olha só, que não foi tipo na garrafa pet, foi bem na rosca, que é a parte mais dura da garrafa, virou um copo, eu não posso beber isso, isso aqui é ruim, eu falei que eu ia arrancar a tampa, o que que eu fiz? arranquei a tampa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a faca do Tiringa aqui, nossa, mano, nossa, foi perfeito, velho, se eu desse um pouco mais forte, achei que eu preferia a precisão do que a força, a garrafa ia ficar paradinha, só ia talhar a tampa, e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal, que faz esse energético maravilhoso, saboroso demais, nada como um Bang para gravar nesse solzão, para dar aquela energia, aquele foco, para acertar tudo aqui com essa lâmina assassina do Tiringa, muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal lembrando que todos vocês tem 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse código que está aparecendo na tela, e é isso meus caros, agora vamos finalizar essa lata aqui, daquele jeito Barone Lab. O que você quer, uma punhalada ou uma facada? Não, uma facada para tirar a tampa. O tampo? Isso. Um, três, dois, um. Tchau. Deu para ver o tampinho voando. Só não fez aquele clean, porque ela estava vazia, né? Eu tinha deixado só um pouquinho aqui. Você tinha tomado? É, não enchi de água. Eu vacilei, tinha que ter... Ah, mas ficou da hora, ficou diferente, porque eu já tinha feito várias com ela cheia, você vê que até vazia. E ela deu para ver a tampinha sair voando ainda. Nossa, é muito louco os tendões aqui do braço, na câmera lenta, né? Você consegue ver a vibração de tudo. Próximo agora, nós temos aquelas famosas luvas anticorte de açougueiro, mas como eu confio muito na minha faca cabulosa do Tiringa, a gente vai colocar o pepino aqui e eu vou tentar cortar a luva anticorte. Pronto? Tchau. O que é isso? Eu fiz um vídeo testando isso aqui. Coloca uns pedaços aí, Rafa. Inclusive lá no meu Facebook, vai lá conferir se você não for, sai vídeo lá todo dia, vídeos exclusivos que não saem aqui no YouTube. Dá uma olhada eu testando esse negócio, as pancadas que eu dei com uma faca normal na minha mão, o que aconteceu e só um pouquinho de força aqui. Tchau. Nossa. Aqui não consigo colocar a pressão, mas para eu ficar passando aqui, já estava cortando, já cortou aqui. Se eu fizer assim, numa só já corta com pressão. Easy. Luva anticorte está com nada. O Tiringa usa para desbravar os matos. Verdade, né? A gente tem que cortar umas plantas. Será que é melhor que o facão coiote, corneta, guepardo, cucri? Com certeza. Olha lá, já vamos... Essa pontinha aqui está me incomodando. Nossa. Espera aí, tem uma aqui na garagem que está me incomodando. Vem cá. Dá para cortar cabelo com isso daí. Cortar cabelo? Vamos ver. Depilação? Depilação. Ah, mas dá para perceber que está saindo. Olha isso. Toda vez que eu vou entrar, fica raspando no meu carro, fica pegando no sensor de estacionamento. Do Tiringa em Ação. Bem essa pontinha aqui, se fosse na fazenda do Charles lá, já... Como é que é? Pronto. Aqui, ó. Tchau. Agora essa aqui, ó, já está meio morta, é... Tchau. E o barulho da nossa faz? Aqui, ó. Esse é fininho, olha. Não dá nem resistência. Você ouviu o barulho? Ó, tem uns... Esse aqui já está seco, ó. Nossa senhora. Vou alinhar aqui com a parede. Agora meu carro não vai mais ser riscado por essas plantas. E a mangueira? Será que corta? Mangueira é difícil, hein? Nossa senhora. Ela tem muita fibra, meu. Nossa. Tá bom. Muita fibra. É pouca fibra aqui. Existe sim. Tchau. Vou jogar uma laranja para você cortar ela no alto. Igual frutinho. Manda, manda. Nem vou pôr força, é só jeito. Aqui, ó. Só vou virar e você jogar. Vai, manda. Nossa, mas pegou o louco. Dava com sol na minha cara, eu acertei, eu já ia reclamar, mas pegou. Nossa, agora eu... Encontra o sol ainda. Os poderes da faca do Tiringa. Vamos ver o que mais a gente tem aqui hoje. Tô com um frango aqui que estragou. Eu deixei no congelador para jogar fora para não ficar um cheiro muito forte. Eu não vou comprar um pedaço de carne para estragar, sendo que eu tenho esse frango aqui. Então vamos tentar dar uma fatiada nele aqui no meio. Detalhe, o bicho está congelado. Nossa. Nossa, ainda... Entra no morro que nem... Não precisa de força, só vou dar fraco. Corta sacola, corta frango. Corta tudo, frango congelado. Tá louco, vou dar umas apunhaladas aqui. Nossa senhora. Tá louco. Isso aí só não mata o fantasma do Tiringa, né? Que ele tem medo aí. Só não mata o fantasma. Pantasma. É o Pantasma. É o Pantasma. Pantasma. Eita. Vai na cova aqui. Pauzão, dia de piscina. Dia de piscina aqui, ó. Você quer um para você? Quero. Então, ó, vou te dar essa pontinha aqui. Eita, errei. Nossa. Tchau. Obrigado. Já dá para boiar com esse aí? E agora? Quero saber qual lado que... Ah, dá para saber porque está torto. Se você olhar, você não sabe qual... Ele está mais perfeito do que o industrial ali. Cara, é uma máquina. Nossa, olha esse que da hora. Ele fez uma curva aqui, ó. Bom, rapaziada, com essas imagens que eu finalizo esse vídeo de hoje, muito obrigado, Carlos, por esse presente maravilhoso. Vão conferir o canal dele. Deixei aqui embaixo ideias de coisas para a gente testar a faca do Tiringa. De preferência, não coisas. Eu não vou dar uma facada num osso com essa aqui. Eu sei que vai quebrar o osso, mas ao mesmo tempo vai comprometer a lâmina. E como eu já falei, eu quero agora fazer meus churrascos com essa faca aqui, né? Chegou aqui até o final, não esquece de deixar o like maroto. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Eu já proponho aquele desafio. Você versus Tiringa com a faca do Tiringa e o Tiringa com a faca do Tiringa. Tiringa não aguenta comigo. Tiringa bate aqui em mim. Tiringa é anão, pô. Os dois duelos de quem? Qual faca é melhor? Davi versus Golias? Perfeito!